Oi gente, bora assistir mais um episódio Mais um episódio de Legacies, que é o episódio 2, né? This year will be different Então a gente vai comentar um pouco sobre ele Vamos assistir e analisar este episódio Mas antes disso eu tinha até anotado umas coisas aqui que eu deixei de comentar no outro episódio Se você não sabe, gente, que semanalmente vai ter aí o vídeo, provavelmente nas terças Onde eu vou liberar o vídeo de reagindo e analisando os episódios de Legacies, ok? Então se você tem interesse, se inscreve no canal Porque semanalmente vai ter vídeos sobre Legacies E eu tô tentando fazer aí todo sábado também um vídeo sobre Legacies Então se inscreve no canal e aguarde Para ver mais conteúdo sobre Legacies Mas eu anotei umas coisinhas aqui que eu achei muito rápido Os acontecimentos do último episódio Eu queria que pelo menos tivesse No primeiro episódio se passaram três meses Eu queria que cada episódio, pelo menos os três episódios iniciais da temporada Fosse um mês, sabe? Para a gente ter mais aquela angústia Para a gente ver mais o sofrimento da Hope dentro daquele vazio Então eu queria muito que fosse melhor trabalhado isso Do que apressar as coisas do jeito que foi apressado Até o relacionamento da Josie e do Lando foi apressado Porque na primeira temporada eles não tiveram nenhum desenvolvimento Qualquer coisa que desse ele nem que seja uma amizade Porque eles tiveram duas cenas de interação Mesmo assim foi em grupo Então eu acho que faltou desenvolvimento no começo Porque aquele episódio poderia ser distribuído a três episódios Cada episódio aí, os três primeiros episódios Falar sobre o mês do verão Poderia ter abordado mais Poderia ter falado mais da Lise lá na Europa Trabalhando os problemas dela A Josie com a solidão ali de não ter nenhum amigo por perto E recorrendo à amizade do London Que acabasse resultando ali naquele beijo e tal Então eu esperei que... Eu achei que foi muito apressado, sabe? Mas não tem o que fazer e já foi Então bora começar a assistir esse episódio, tá? Porque eu já tô... Assim, o episódio passado foi apressado Mas eu tô gostando Então vamos assistir este episódio 2 Ai, é onde no trailer ele encontrou com o Alarque? Onde você? Fala Hope Malcazão O diretor tinha que ser tão caricato assim Não beijos Oi? Não beijos, não beijos Você também tá estranho O que que tá acontecendo? Tadinha, tá tão desconfortável Ai, conta pra ele, por favor Meu coração sangra A namorada do Jesus Isso Isso Ai, Alarque Conta pra ele, inferno Se abre com ele Não! Oi, Lizzie Tudo bem Nossa ideia é essa, amigo Por favor Gente, tá muito estranho esses dois Conta pra ele, por favor Fala, foi eu que pulei marivó, caralho Tadinha, ela acha que é Quando você vê um crunch no metrô Ah, conta! Isso é sacanagem da sua parte, tá calado Caleb Ai, meu Deus Não! Amiga, você pulou um nível... Tá um nível a mais de stalker Ih, tá atrás do London de novo Ah, no México mozão Ai, eu amo a roupa lutadora Que nojo Lembra dela, caralho Volta, Caquinho, gente Ele precisa da Kim na vida dele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tadinha Fala pra todo mundo Vai atrás do seu homem, garoto Tem amiga, só que não com o London Ai, pula pra pôr-se na cena O meu olho tá sangrando Meu olho tá sangrando Ai, meu Deus Juzy, amiga, amiga Ai, Brasil Vamos discutir umas coisinhas aqui, né? Como eu falei As coisas tão andando muito rápido Na série Tão andando muito rápido Porque, tipo A Lizzy acabou de conhecer esse cara Ela já tá... Assim, você pode ter atração Né, e tal Mas ela tá... Gente, o quadro desse homem, gente Acabou de conhecer ele Pelo amor de Cristo Né, assim também não Que as coisas funcionam É, vamos lá O novo diretor Eu achei esse novo diretor Bem caricato Pra falar a verdade Achei ele bem caricato Eu tô com o pé Muito atrás com ele Não sei o que dizer A respeito desse cidadão Mas Não... Eu acho que vai ter Muita coisa aí Por trás desse personagem Que a gente vai ter que descobrir E eu acho que não vai ser Coisas bacanas Não vai ser coisa legal Que a gente vai tá descobrindo Desse cara, viu? Ainda mais esse finalzinho dele Ele todo misterioso Com a Josie Ai, gente Eu adoraria ele criar ali Um grupo de... De criatura sobrenatural É... Um grupo bem assim Das trevas E a Josie fazer parte Porque eu acho que a Josie Ela tem que... Que nem ela falou ali Ela tem que parar de ser codependente E ela tem que se descobrir Como ela mesma, né? Como ela é Sem ser dependente De alguma pessoa E a Josie Ela é uma pessoa Que ela tem assim Seu lado obscuro Igual a Lizie Só que a Lizie deixa O lado dela Transparecer bem mais Do que a Josie, né? Que a gente vê a Josie ali De vez em quando E aquele sorrisinho Que ela deu ali Com a proposta Do professor Lee Eu já fico Pé atrás dela Eu... Ai, gente Eu ia gostar muito Sabe? Não que ela virasse vilã Mas ela entrar Fazer parte de uma sociedade Secreta da escola Onde o sobrenatural ali As pessoas mais... É... Tem uma opinião mais forte A respeito das coisas, né? A divergência ali Eu ia gostar bastante disso Gente Eu vi um lado mais obscuro Da Josie Né? Quem sabe Se caminhar pro... Pra vilania Não sei Mas eu ia gostar muito disso Viu? E aquele olharzinho dela ali Sorrindo pro diretor Enquanto ele fazia a proposta Me aqueceu o coraçãozinho Sabe? Porque eu pensei Ai... Quem sabe a Josie A nova Catherine Eu tô caçando a minha Catherine E aquela bruxinha Que apareceu aí Eu fiquei... Não, amiga Chega Ainda bem que ela Né? Não deram palco pra ela Sobre Josie e London Eu não acho que os dois Servem como casal Tanto que a gente Viu isso dali Não acho que os dois Presta pra isso Sabe? Não acho que os dois Sejam bacanas Assim um pro outro Não acho legal Essa história de casal Entre os dois Mas eu adoraria ver os dois Como amigos Porque a Josie Não tem amigos ali Na escola A mesma coisa com o London O London tinha o Rafael Mas o Rafael Sumiu Tá? Em forma de lobo Ih, será que o Rafael Vem com outra roupa? Mas Eu acho que os dois Tá ali Sentindo essa necessidade De ter alguém E tão acabando Confundindo isso Com a coisa De namorado Namorada Eu espero muito Que eles caiam na real E percebam isso De que aquilo ali Esse relacionamento Não dá futuro Tá? Não vai pra frente Outra coisa O London popular Gente Eu achei bacaninha Eu gostei Eu ri daquilo Mas não é uma coisa Assim muito uau Mas eu gostei E ele falando ali Que não sabe o que Que aconteceu Malivó, né? Hope Aconteceu Temos os dois Novos personagens De Legacies Que é Pelo que saiu Os dois são irmãos Filhos daquela Xerife do primeiro episódio O que Não dá pra falar Muito a respeito Deles Não dá pra falar Se gostou ou não Porque eles Tevem poucas Aparições Pouca É Momento de Interação Ali Não dá pra dizer Ao certo Se a gente vai gostar Ou não deles Porque A gente ainda não Conheceu eles Sabe? Ele só foi apresentado Pra gente Mas a gente Viu bastante Ali um pouco Deu pra perceber Bastante Da personalidade De cada um Ainda mais Daquele menino Eu tô Tendo aguardo Ver o que vai dar O que vai suceder Desses dois Depois eu volto na roupa O Sebastian Apareceu ali Pra Liz E como eu falei Foi muito rápido A Liz Já caiu de amores Pra esse cara Que depois Ela tava Num nível De stalker Muito acima Fazendo feitiço De localização Pra encontrar Esse cara Mas o que a gente Tá aí na questão Como ele chegou ali De onde ele veio Se ele tava Em algum lugar Os ao redor De Mystic Falls Tá muito estranho Ninguém ter achado ele Ninguém ter achado Essa caverna Pode ser um feitiço De bruxa Pode ser Mas eu acho Que tá meio E será que ele Foi o único Porque ele é Um vampiro De séculos passados Pelo que foi Passado Se não me engano Será que ele É o único Que tava ali Aprisionado Ou foi igual Lá naquela Primeira Segunda temporada De The Vampire Diaries Onde O Damon Queria tirar A Catherine Mas tinha uma Turma lá dentro E o porquê Desse garoto Ter acordado Agora Quem acordou Sebastian Como Sebastian Foi liberto De onde ele veio Quais os interesses Dele Fica aí o questionamento Da gente investigar Mais a fundo A coisa do MD Mais do Da Lizzie Eu acho que já deu Eu acho um saco Essa história Do MD Correndo atrás Da Lizzie O tempo todo E a Lizzie Não tá nem aí Pra ele Eu acho isso Um saco Eu acho Muito chato Sabe Isso já devia ter Acabado lá Na primeira temporada Sabe Tá na hora do MD Perceber Que ela não quer ele Gente Ele fica insistindo Numa coisa Que não tem futuro Que não vai pra frente Eu tô ficando Muito saco cheio Com isso Sinceramente Viu Que saco Aí depois A Lizzie ainda Conta pra ele Que tá num crush No Sebastian E ele fica meio assim Eu não consigo sentir dó Gente Porque ele sabe Que a Lizzie não quer ele Ele fica insistindo Numa coisa Que não tem futuro Aí eu tô percebendo aqui Que eu sou meio MG Gente Com os meus crush Ai eu tô julgando ele Mas serve pra mim também A gente viu aí Da relação da Hope Mais do Alari Que gente Foi muito emocionante Cara ela falando Que ele é a coisa mais próxima Que ela tem de um pai Mas é muito legal Como é que o povo Como é que o povo vai se lembrar dela Ou eles não vão lembrar dela Como é que vai ser Eles vão ter que criar Todo um relacionamento novo Com ela Sem saber De onde ela veio Ou vai ter um momento Onde as pessoas Vão realmente se lembrar Daquilo que foi esquecido Outra coisa Que peraí Que eu acabei De lembrar Daquilo que foi esquecido Me lembrou De uma cena Aqui do Começo do episódio Do diretor falando Que no futuro O futuro vai ser sobrenatural Isso faz liga ali Com o clubinho Que ele tá querendo montar E faz liga Com essa coisa Que eu acabei de falar Que será que Quando finalmente Malivor For destruído As pessoas Vão se lembrar Daquilo que já aconteceu No caso Vai se lembrar De seres sobrenaturais Ou não Não sei Fiquei o questionamento Mas eu quero muito Que Malivor Seja finalizado Nessa temporada Para criar Outras coisas Porque Malivor Ser o centro O centro Assim Principal Vilão Da história Vai ficar Meio arrastado Meio puxado Para carregar Durante temporadas Mas eu quero Que finalize Malivor Essa temporada E crie Um outro vilão Para o futuro Pode ser Um grupinho Ali de vampiros Ou de seres Sobrenaturais Que ficaram presos Com o Sebastian Né Eu já estou criando Teorias aqui Pode ser que no final Ali da temporada Eles descobram Descobram É ótimo Descobram ali Toda uma turma Ali dentro Que era Os vilões Dos séculos deles Que eles foram Aprisionados Para ser contido Porque estava Demais a matança E eles acordaram Agora Para retornar Pode ser Tanto que O O Sebastian Vira para a Liz E fala Que ele é o perigo Não ela Pode ser Várias coisas Ele não saber Que ela é bruxa Ou várias outras coisas Mas seria bacana Finalizar Malivor E essa temporada Iniciar Um outro ciclo Aí Para né Dessa quebrada Nem Malivor Mas eu Sabe Hope E a Laura Que encheu Meu coração De alegria E Hope London Gente Hope London Gente Que dou no coração Dele falando Do relacionamento Dele com a Josie Para Hope Sem saber Para quem Que ele está contando Sabe Eu estava muito Esperando ele Falando que estava Sentindo um vazio Na vida dele Que ele não sabia Por que Mas a Josie Está ajudando Ele a entender Mas ele ainda Sente o vazio Sabe Uma coisa Que sim Que dê esperança Para a Hope De que Ele ainda ama ela Eu queria muito Uma coisa assim Gente Por favor Meu Deus E na hora que ele deu Eu não sabia Confesso que eu não sabia Que aquele milkshake Era o favorito dela Eu fui no Twitter E eu acabei vendo Essa cena Né Dele Acho que do Originals The Originals E agora fazendo referência Né Que ele pediu Sem saber Depois que viu ela E eu fiquei muito Cara Eu vi essa referência Da internet Quando eu assisti The Originals Mas cara Hope Aquilo ali é uma hope Para você Tá Não fique hopeless Ai Deus Mais ou mais É isso né gente Que aconteceu Nesse episódio Estou muito ansiosa Deixa eu ver O teaser Do próximo episódio Para mim Ver o que vai acontecer Só um minutinho Que eu já falo Fiquei ansioso Porque temos o que? Interação de London E Josie Ai Credo London E Hope A Hope Pelo que a gente viu Vai ficar mesmo Na escola Né Vai ficar ali Com o Alaric Ai temos aí Interações Entre Ai meu Deus Deixa eu ver Esse momento Que eles caíram Eu quero ver Se eles estão rindo Se eles estão sérios Sabe Um momento assim De alegria Entre eles Não Ela fez cara feia Então não é De alegria Entre eles Mas ali Olha só O Rafael Deve aparecer No próximo episódio Porque tem um monstro Na floresta Que está parecendo Um lobisomem Ai temos o que? London E Hope Correndo na floresta Meu pai Ai eu quero muito Que os dois Passem um tempo Juntos Se conhecendo Pra ele perceber Que ele ama a Hope Tá Josi amiga Eu te adoro Mas assim Vai trabalhar Seu lado obscuro Longe do Boy da Hope Tá Que ele é o Boy da Hope Meu casal Ai meu Deus Ele precisa Ai precisa morrer No próximo episódio Pra ele lembrar Da Hope Gente Pelo amor de Deus Será que Acho que o Rafael Deve aparecer Nesse próximo episódio E a Hope Trazer ele Né Daquele Da forma de lobo Porque ela sabe O que aconteceu com ele Então Ai meu pai É isso né Meu povo É isso que aconteceu Nesse episódio É isso que aconteceu Neste ano diferente Ai meu Deus Eu tô muito ansiosa Pro próximo Gente Eu tô muito ansiosa De verdade Sério No fundo do meu corte Bom Mas é isso gente Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Obrigada por assistir o vídeo Beijão Tchau gente Tchau gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma